Ô piranha, vai no Tomatoma, vai, vai no Tomatoma, vai, vai no Tomatoma Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou-te que vou-te que vou-te comer Vou te comer, vou-te que vou-te que vou-te comer Novinha de São Caetão Novinha de São Caetão Oi novinha de São Tantré Pode sentar, pode sentar Pode sentar que a pica tá em pé Pode sentar, pode sentar Pode sentar que a pica tá em pé Pode sentar que a pica tá em pé Pode sentar que a pica tá em pé Oi novinha de São Bernardo Novinha de São Bernardo Fica de quatro, fica de quatro Então vai caralho Novinha de Tia Tema Vai dar problema Vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra indiga tema Vai, vai dar problema Vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra indiga tema Novinha de Mauá Novinha de Mauá Pode me dar Pode me dar Pode me dar Eita, eita É o Livre Prode de novo? A Elip Prode Rei do Mandelão Original Não tem igual Não copia, tá? Não copia, tá? Não copia, tá?